Novos personagens Eu queria que algo emocionante acontecesse na minha vida Cuidado Novos sonhos É o que eu mais quero ir pra Londres, fazer esse curso de modelo e vencer na vida Novas intrigas Eu posso explicar meu amor Não me chama de meu amor E muitos rostos conhecidos, é claro Hi people Felicila Se não vai prestar é another Malhação, temporada 2007 Esse ano eu quero mudar de vida Ganhar o mundo A partir de quarta, meio-dia e meia e também quatro e quinze da tarde No Viva